Música Eu pensei não vai dar A minha vontade Era ponto do pará E me fez voltar Mesmo a ninguém Cheguei até pensar Não vale a pena Pois não vejo Resultar Logo pra mim Mas foi Eu não me senti Mas a alma Eu Eu senti Eu não me senti Eu nunca me senti Você encerra E eu nunca me senti Eu nunca me senti Eu nunca me senti Amém. 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 Amém.